Igual ao meu comércio mesmo, eu entrei contra a Vale e eles até hoje não me deram respostas. Então, quando falaram que eu tinha que estar levando um advogado, levei e chega lá e eles falam comigo que eu não tenho direito. Tive presencial e eles falaram comigo assim, que eu fazia como uso de peixe para o meu comércio. Isso nunca eu tive aqui no meu comércio, venda de peixe. Pelo contrário, eu vendia as coisas que eu vendo aqui, linguiça caseira, queijo, doce, pastéis e até comida que eu servia. Então, através da que teve o primeiro barragem, eu tive isso afetado, porque hoje não tem os mesmos clientes. Então, tinha os pesqueiros que vinham, os pescadores, eles vinham em sentido de pegar um mamitex, de pegar um salgado, um doce, uma linguiça. E isso hoje eu não tenho mais. E a Vale fica falando comigo que eu não tenho direito. Me pediu todos os documentos que eu mandei. Aí falou comigo assim, para eu ter esse direito, eu teria que estar pegando os documentos de todos os meus clientes, colocando o tanto que eles gastavam por mês, para que eu tenha o direito. E até hoje eu não tive retorno. Então, assim, eu fui afetada. Está muito difícil para mim estar pagando as minhas coisas, porque eu tinha um X valor de rendimento. Hoje eu não tenho mais isso. Então, a Vale não quer saber se a gente tem esse direito ou não. Ela quer mesmo é massacrar a gente. Então, eu sou uma pessoa que eu levo as minhas coisas em dia e a Vale não quer nem saber de nós. Então, eu queria que as pessoas tivessem essa consciência, todo mundo que tem esse direito, correr atrás, não desistir, porque é o nosso direito. E a Vale não vai fazer com que a gente desista, principalmente eu. Se precisar de eu ir muito tempo ainda para correr atrás, eu vou correr, porque eu não estou fazendo uma coisa que não é o meu direito. É o meu direito, então eu vou fazer por isso, porque eu não nasci, nasci criada aqui. Então, eu preciso disso aqui. Então, eu não roubei de ninguém. Isso é uma coisa que meu pai lutou e luta até hoje para a gente conseguir adquirir. Então, a Vale não vai roubar de mim, nem da minha família e nem dos meus vizinhos. Se eu puder, a gente está unido. Para nós conseguir, nós vamos conseguir sim.